Eu tava contando Olá, felixas e felixas Hoje você roubou a minha bola por quê? Você roubou a minha por quê? Quer saber? Vamos contar a abertura Olá, galera Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ser aqui para fazer o desafio do telefone mais uma vez A trollagem A gente já fez um que eu fiz com a Grazi E ela fez comigo E vai estar lá na descrição do vídeo E tem outro que fizeram com o meu irmão, a Rafaela É O celular Ou o tablet com a mão Então, gente, basicamente o desafio Funciona assim Eu vou escrever palavras Que ela não sabe que palavras Eu não escrevi E nem eu sei a dela Então, a gente vai ligar para ela Vai escolher alguém para eu trollar Aí eu vou mostrar a palavra É que a gente trollou uma pessoa Eu vou mostrar a palavra A gente, calma aí A gente vai mostrar para mim Peraí, vai, moleque Aí trollou uma pessoa Mas não estava gravando Então, essa pessoa foi o Rodrigo O meu bisão Tia Lu É a Raíssa Meu óculos quebrou Meu óculos quebrou Quebrou? Quebrou, tia Eu não sei como Eu mudei em cima do cavalo Ele caiu e quebrou Quebrou todinho Espedaçou Eu caí do cavalo Ele quebrou Do cavalo Do cavalo? O cavalo que a gente viu aqui na rua A bunda dele Era bundinha Ela não era bunda Era bundinha A gente caiu do cavalo E o óculos quebrou Aham O bebê era mó feio O bebê era mó feio O bebê era mó feio, tia O bebê era mó feio O Xuxi, cadê o Tão, Tão, Tão? Não sei Tia Lu Dá oi pra Belitas e Belitos E a Pompitas e Pompitos Foi uma trollagem Espera aqui Você tá sendo gravada no canal delas Elas estavam zoando você Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Elas gravaram zoando você. Criança, você está gorda. O que? Criança, você está gorda. O que? Você está gorda. Você não está entendendo, burra. Não. Você é burro cara, que loucura. Você é doida? Não. Não! Não. Não é. Bumum Granada. Bumum Granada. Vamos casar? Vai, taca, taca, taca. Vamos casar? Vai, taca, taca, taca. Grazi, é sério, Grazi. Grazi, você conseguiu bem. Eu vou levar aquele dedo aí. Pode levar que eu tô doente. Não sei como eu vou ser trollada, linda. Não era eu, era a minha prima. Taca, taca, taca! Grazi. Você não vive cantando, agora foi trollada, linda. Ai, eu já sabia disso desde o começo. Sei! O que é isso? Eu vou te dar um gadernal, nem sabia que era eu. Vai na sua lua, vai. Agora, linda, você pode dar um oi pra população que está assistindo, tá bom? Tá. Dá oi. Dá oi. 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 Vai, tá? Fala, se inscreva aí no canal. Fala. Não, não me inscreva. Ah, qual canal? Não sei. Bela Lima e Raíssa com você. Bela Lima e Raíssa com você, linda. Bela Lima TV, tá? Bela Lima, eu acho que eu já me inscrevi, já. Legal. Tô bem louco. Não, querida. É pra você falar pras pessoas que estão assistindo agora se inscrever. Ah, tá bom. Se inscreva no canal. Pronto, tchau. Eu vou embora, tchau. Tchau, tchau. E aí? É, tchau. Ah, tchau. Eu gostei porque foi inédito. Como é que é a palavra? Foi muito engraçado. Não, aquela palavra lá que eu dei. Não, aquela palavra da nossa escolha. Bebe feio... Oxi, Oxi. Cadê o... Tantantantantan. Oxi, 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 Cadê o... Mas pra vocês... Oxi, Oxi, Oxi. Cadê o like? Gente, se inscreve no canal, por favor, que ajuda muito a gente. Foi difícil achar uma pessoa que atende ela. Porque a gente se jogou na minha casa cinco vezes mais. É? Toda a vida é cruel. É? Toda a vida é cruel. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.